No meio do ano, o Iago passou no vestibular para engenharia sem ter terminado o ensino médio. Ele começou o curso sem apresentar o diploma. Hoje, conseguiu entrar num acordo com a universidade sem ficar no prejuízo. Eu vou conseguir o certificado agora dia 15 do ensino médio e apresentar na faculdade para conseguir o diploma normalmente. Assim como o Iago, a expectativa é de que até sexta-feira, 40 mil pessoas sejam atendidas na 12ª semana de conciliação. É possível fazer diversos tipos de acordos, como por exemplo, com instituições financeiras, telefônicas, além de ações de família, como divórcios, pensões, entre outras. Nós temos aqui no Fórum Civil da capital o atendimento de processos civis que envolve de uma maneira geral contratos com instituições financeiras, telefonia, relações de consumo e família. No passo municipal, nós temos o atendimento com relação ao executivo fiscal, ou seja, a pessoa que tem qualquer pendência com o município. Nós temos ainda no Fórum Criminal o atendimento daqueles casos de DPVAT. Todas essas pessoas que estão nas bancas já haviam aberto o processo antes da semana de conciliação e foram intimadas para as audiências. Porém, quem ainda não abriu o processo pode participar do mutirão desde que leve a outra parte com quem deseja fazer o acordo, o que é mais fácil quando se trata de ações de família. Nesta semana de conciliação, um dos lugares mais procurados é a Prefeitura de Goiânia. Neste espaço aqui, no Hall Central, é onde estão acontecendo as conciliações de dívidas municipais, como o IPTU, por exemplo. Mesmo que a pessoa não tenha recebido alguma intimação, ela pode vir se sabe que tem uma dívida. Quem tiver alguma dúvida sobre onde as audiências estão acontecendo, ou mesmo como participar da conciliação depois que o mutirão acabar, pode ligar no telefone 3216-2790 ou acessar o site www.tjgo.jus.br. A nossa principal preocupação com a semana da conciliação é a divulgação de que as pessoas podem efetivamente resolver seus conflitos pelo diálogo. A nossa principal preocupação com a semana da conciliação é a divulgação de que as pessoas podem efetivamente resolver seus conflitos pelo diálogo.